Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Mais uma vez, vai Ser humano Mais um anjos do céu Mais um anjos do céu Ser humano aprenda a dançar Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Ser humano aprenda a dançar Senão os anjos do céu Saberão o que fazer de ti Fica na poção aí Vida é como uma dança Não tem assim movimento O hino contornando a mão Gira, girou, girar, girou Vida é como uma dança Não tem assim movimento O hino contornando a mão Gira, girou, girou Se é de minha alma Mostra o caminho da calma E despertar do meu interior Se é de minha alma Mostra o caminho da calma E despertar do meu interior Vida é como uma dança Não tem assim movimento O hino contornando a mão Girar, girou, girar, girou Canta comigo, vai! Vida é como uma dança Não tem assim movimento Não tem assim movimento Não tem assim movimento Não tem assim movimento Girar, girou, girar, girou Se é de minha alma Mostra o caminho da calma E despertar do meu interior Se é de minha alma Mostra o caminho da calma E despertar do meu interior Se é de minha alma Mostra o caminho da calma E despertar do meu interior Dança a vida Dança a cura Dança e gira O quê? Girar, girou Girar, girou Vem entre sagrado Mãe divina O teu sagrado Força e criação Mãe divina Cura o teu coração Mãe divina Mãe divina Cura o meu coração Mãe divina Cura o meu coração Cura o meu coração Mãe divina Mãe divina Cura o meu coração Cura o meu coração Mãe divina Cura o meu coração Mãe divina Mãe divina Cura o meu coração Mãe divina Cura o meu coração Cura o meu coração Mãe divina Cura o meu coração Mãe divina, cura o meu coração Culto sagrado, força e criação Mãe divina, abra o meu coração Vem pro sagrado, força e criação Mãe divina, cura o meu coração Vem pro sagrado, força e criação Mãe divina, abra o meu coração Culto sagrado, força e criação Mãe divina, cura o meu coração Vem pro sagrado, força e criação Mãe divina, abra o meu coração Vem pro sagrado, força e criação Mãe divina, cura o meu coração Vem pro sagrado, força e proteção Mãe divina, abra o meu coração Culto sagrado, força e criação Mãe divina, cura o meu coração Mãe divina, abra o meu coração Mãe divina, abra o meu coração